Fábio Queiroz de Souza Esses são os candidatos que irão compor o cadastro de vaga de reserva Esses são os aprovados na FITEC Então, tá aí, tá maneirinho, né, gente? É o pessoal lá, assinado pela Ludmilla aí Também lá de Mangarativa, que tá... Assim, gente, eu só acho muita coragem Coragem Coragem, né? E no momento que a gente tá É... Complicado de ir por denúncia E já respondendo Semana que vem, aí a gente bota aí Um negócio aí Johnny por cavalo Jaira Soares Boa noite Nosso amigo Júlio César Por tá mandando um abraço Pra você, Jaira E Sandra É... Leonardo Léo Fortaleza E aí, Léo? Então, gente É... Fica até chato, gente Que é gente pra caramba Entendeu? E a gente vê aí umas coisas aí Que não... Não vai ser legal, entendeu? Ser chamado Né? Eu acho que as pessoas têm que ver que É trabalho Vai trabalhar É de verdade Vai pra dentro, irmão Tô contigo Vai pra dentro Mas, pô É pro serviço público Não deixa mole, gente Pelo amor de Deus Vocês são tudo É... 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 É pro de rodeio Aí... Vocês estão envolvidos aí Daqui a pouco Respondendo aí na delegacia Ministério Público De bobeira Entendeu? Achando só Que... Que... Quer ser por... Candidato Se o cara quer te ajudar Te ajude De outra forma Né? Mas eu acho Eu acho Acho complicado Essas coisas